Lé e Pop Lé e Pop A roupinha dela veio lá do sul Vamos para a praia para passear Ela doerceu com a brisa no mar Dois mais dois são quatro E quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito, dezesseis Mais oito, vinte e quatro E oito, trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Dois mais dois são quatro E quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito, dezesseis Mais oito, vinte e quatro E oito, trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois E oito, trinta e dois E oito, trinta e dois E oito, trinta e dois E oito, trinta e dois